A entrega foi acompanhada pelo governador Wellington Dias, o secretário de meio ambiente e autoridades. São nove viaturas que serão utilizadas para garantir maior agilidade no combate a crimes ambientais no Piauí. Entre os equipamentos adquiridos pelo governo do estado está um medidor de gases para ser utilizado na área ambiental e também um medidor de gases para a segurança operacional da equipe da secretaria de meio ambiente. Mas tem também este equipamento, um drone profissional que irá mapear toda a área de atuação das equipes da secretaria de meio ambiente. A área civil, a área militar, nós temos uma área especializada nessa parte ambiental e também agora recebem unidades móveis, viaturas, enfim, para o seu trabalho. Então eu fico feliz em abrir o ano também já atuando, melhorando as condições de trabalho, dando mais alternativas de equipamentos para nossas equipes. Nós conseguimos, com esses recursos de compensação da Casa dos Ventos, fazer a aquisição desses cinco veículos para fortalecer a gerência de fiscalização ambiental, cinco veículos high-lux, mais um veículo todo equipado para emergências ambientais, que é diferenciado. Além de poder estar doando veículos antigos para dois veículos ainda em bom estado de conservação, duas amarroques para o Batalhão de Polícia Ambiental, para fortalecer a ronda ostensível de ilícitos ambientais, e um para a Delegacia do Meio Ambiente recém-inaugurada, que visa coibir os crimes ambientais no estado do Piauí. Além de todos esses veículos, ainda foram adquiridos diversos equipamentos que servem para fazer o monitoramento de áreas de risco e equipamentos caros, bastante sofisticados, tecnológicos, do ponto de vista tecnológico, para a atividade de fiscalização e monitoramento da gerência de fiscalização ambiental. As viaturas são equipadas com sinalizadores luminosos, sistema de alto-falantes e devem atuar em todo o estado do Piauí.